Nos próximos capítulos da novela Terra e Paixão, Petra escuta uma conversa de Marino e Hélio sobre os suspeitos do que aconteceu com Agatha. E escondida, a moça diz chorando pra si mesma. Eu não tive culpa, ela fez uma coisa escondida, foi só por isso que aconteceu. Assim que Marino vai embora, Petra pede para conversar com Hélio e diz... Me perdoa, não foi culpa minha, eu não queria que fosse assim. Hélio não entende nada. Irene e Antônio anunciam um jantar pra comemorar a volta do casal. Nesse mesmo dia, Petra chora no quarto e diz... Eu preciso contar o que eu fiz, mas eu preciso achar uma forma de provar que eu não tive culpa. Foi ela que fez o que não devia. Petra vai até perto da escada e fica olhando tudo em volta, até que ela nota algo que ninguém percebeu. Meu Deus! É isso, já sei como provar. Na hora do jantar, todos aparecem reunidos. Petra surge chorando e grita... Fui eu! Eu joguei a Agatha da escada! Mas eu fiz isso porque aconteceu um motivo que ninguém aqui sabe e eu posso provar. Todos vão ficar em choque quando Petra mostrar uma coisa que ninguém fazia a menor ideia. Antes de continuar, clique no botão de gostei para receber mais vídeos da novela. E escreva sua cidade nos comentários. Tudo poderá acontecer quando Marino se encontrar com Hélio e conversar com ele como amigos informalmente. Nós estamos fazendo de tudo para localizar os suspeitos, Hélio. Logo vamos descobrir exatamente o que aconteceu com sua mãe. Nesse instante, Petra se aproxima e começa a escutar a conversa deles. Sem perceber a presença da moça, Hélio diz... Você precisa descobrir o que fizeram com a minha mãe, Marino. Eu também estou querendo saber quem são esses suspeitos. Petra continua de olho na conversa e cochicha consigo mesmo. Aquela mulher... Eles não sabem o que ela fez antes de cair daquela escada. Se eles soubessem... Quero nem imaginar o que pode acontecer. Mas não posso contar ainda. Petra continua de olho na conversa dos dois. E assim que Marino vai embora... Ela se aproxima de Hélio e pergunta... Será que a gente pode conversar? A sós... Hélio se surpreende e pergunta... Petra... Mas o que você quer falar comigo? Os dois vão até um local afastado de todos. Petra abaixa a cabeça e diz... Eu queria te pedir desculpas, Hélio. O rapaz é estranha. Você me pedindo desculpas? Pelo que? Petra responde... Pelo que eu fiz. Em breve você vai entender. Preocupado, Hélio fala... Você não fez nada, Petra. Muito pelo contrário. Eu ainda estou aqui na cidade até descobrir o que aconteceu com a minha mãe. Mas você não fez nada. Petra fala... Como eu disse, você vai entender. Eu não tive culpa. Eu juro que não tive culpa. Petra começa a respirar ofegante. Hélio se desespera com o jeito dela e pergunta... O que é isso, Petra? Você está passando mal? O que está acontecendo? Petra não responde nada e fica mais desesperada ainda. Hélio vê que a mocinha não está bem e diz... Vem, deixa que eu vou te ajudar a ir pra casa. Vamos! Petra continua em crise. Hélio ajuda a mocinha e instantes depois... Aparece com ela mais calma na Fazenda La Selva. Assim que eles entram, dão de cara com Irene e Antônio juntos. Mas calma, Petra pergunta... O que é isso? Vocês estão juntos? Irene responde... Seu pai percebeu que eu sou a mulher da vida dele, minha filha. Vim ajudar com os preparativos do jantar que ele quer fazer em comemoração aos novos tempos. Antônio encara Hélio e pergunta... O que você está fazendo aqui, rapaz? Por que ainda está na cidade? Hélio abaixa a cabeça e responde... Eu vim trazer a Petra em casa porque ela estava tendo uma crise. Irene encara o rapaz de cima para baixo... E com um jeito cínico diz... Eu queria que você viesse ao meu jantar e do Antônio hoje, rapaz. Seria um prazer a sua presença aqui. Afinal de contas, você era filho da Ágata. E eu quero mostrar a todos que eu voltei. Hélio abaixa a cabeça e fala... Eu só vim mesmo para trazer a Petra. Agradeço o convite do jantar. E prometo que vou pensar a respeito. Hélio sai andando. Petra fica sozinha. Vai correndo até o quarto e telefona para Caio. Assim que o rapaz atende, ela fala com voz de choro. Caio, será que você podia vir aqui me encontrar? Eu estou precisando muito de você. Caio estranha o jeito de sua irmã. Se preocupa na mesma hora. E sai correndo até lá. Quando se encontram, o rapaz pergunta... O que aconteceu com você, minha irmã? Por que está desse jeito? Petra não consegue se acalmar. Volta a ter crises e fala... Eu queria te pedir desculpas. Queria te pedir desculpas pelo que eu fiz. Por favor, meu irmão. Me perdoa. Caio insiste. Mas você está pedindo perdão pelo quê? Você fez alguma coisa grave, minha irmã? Você fez? É melhor você falar. Petra responde... Se você soubesse o que ela fez antes de tudo acontecer, você me entenderia. Eu fiquei sem reação. Não foi culpa minha, Caio. Você precisa acreditar em mim. Mais preocupado ainda, Caio pergunta... Ela quem? De quem você está falando, Petra? Petra continua chorando. E Angelina aparece escutando tudo por trás da porta. Caio se preocupa mais ainda com a sua irmã. E passa um tempo tentando acalmar a moça. Preocupada, Angelina sussurra... Nunca vi a Petra desse jeito nem nas piores crises. Será que ela está falando da Agatha? Será que foi ela que jogou da escada? O que será que a Agatha fez escondido? Que fez a Petra fazer uma coisa dessas? Angelina continua de olho. E assim que Caio sai, ela entra para conversar com Petra. Angelina também tenta acalmar a moça. E diz... Petra, eu nunca pensei que eu faria esse tipo de pergunta na minha vida. Mas eu preciso que você me conte a verdade. Pode confiar em mim. Você tem alguma coisa a ver no que aconteceu com a Agatha? Petra começa a chorar mais ainda. E pede... Me deixa sozinha, Angelina. Eu não quero falar sobre isso. Não quero! Angelina diz... Petra, o único jeito de você ter paz... É falando a verdade e confessando tudo o que você fez naquele dia. Caso você tenha tido alguma participação... Petra enxuga as lágrimas do rosto. Não responde nada e fica pensativa. Assim que Angelina sai do quarto... Petra toma uma decisão e diz a si mesma. Eu tenho que contar. Mas preciso me proteger antes. Tenho que achar uma forma de eu provar que não tive culpa no que aconteceu. Pensativa. Pensativa. Petra desce até o primeiro andar da casa... E fica na ponta da escada. Analisando o local em que tudo aconteceu. Depois a mocinha olha para a sala. E repara bem em tudo a sua volta. Petra continua olhando em tudo quanto é canto. Como se estivesse procurando alguma coisa. A filha de Antônio não encontra nada. Até que de repente... Caiu aparece. E fala... Voltei porque estou esquecendo o meu drone aqui. Deixei quando fui embora e esqueci de levar. O rapaz pega o drone na prateleira da sala. Petra arregala os olhos na mesma hora. E pergunta... Caiu... Isso daí ficou aqui na sala gravando esse tempo todo? Caiu pensa um pouco. E responde... Não sei, mas acho que sim. Vou verificar isso daqui depois. Petra tem uma ideia. E pergunta... Será que eu poderia ficar um pouco com esse drone? Vai ajudar a distrair a minha cabeça um pouco. Eu quero trabalhar. Caiu não desconfia de nada. E fala... Então eu vou deixar ele aqui com você. De repente... Irene aparece com um sorriso de orelha a orelha. E fala... Caiu, que bom que você está aqui. Eu quero te fazer um convite muito especial. O galã estranha o jeito dela. E questiona... Convite? Mas que convite é esse? Irene responde... Seu pai está querendo dar um jantar para alguns convidados. E comemorar esses novos tempos que estão por vir. Gostaria muito da sua presença. Caio pensa um pouco... E responde... Tá bem. Pode deixar que eu venho então. Momentos se passam... E Petra não perde tempo para colocar seu plano em prática. A moça transfere para o seu computador... Todas as gravações feitas pelo drone. Começa a pesquisar... E diz a si mesma... Eu tenho que achar os vídeos exatos... Do dia em que aconteceu aquilo com a Agatha. Petra continua procurando. E enquanto isso, no andar de baixo... Irene aparece ao lado de Antônio... Recepcionando todos os convidados. Aline aparece junto com Caio. E nervosa diz... Eu não acredito que você me fez vir numa festa na casa do seu pai, Caio. O rapaz responde... Você vai entender. A Irene estava toda estranha quando me convidou. Tô achando que vai acontecer alguma coisa. Aline estranha. Luíde aparece em outro canto. O delegado marino chega junto com Lucinda e Anneli. Tadeu aparece junto com Graça, Gladys e Danielzinho. Irene abre um sorriso enorme. E fala... Vem cá com a vovó. Eu quero pegar meu netinho no colo. Antônio chama a atenção dos convidados. E fala... Meus amigos, minhas amigas. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui. Esse jantar representa muito mais do que um recomeço. É mais uma forma de avisar a Nova Primavera que Antônio Laceu vai estar de volta mais forte do que nunca. E que ninguém irá me parar. Todos começam a aplaudir. Aline abaixa a cabeça. E Hélio aparece observando tudo de longe. De repente, Petra desce as escadas e grita... Parem essa festa agora mesmo! Todos tomam um susto gigante. E um silêncio enorme toma conta do local. Preocupada, Irene pergunta... O que está acontecendo, minha filha? Você está tendo alguma crise? Antônio se aproxima e questiona... Irene, será que essa garota voltou a tomar aqueles comprimidos? Caio diz... Eu sabia que a Petra estava estranha. Eu percebi que tinha alguma coisa esquisita acontecendo com a minha irmã. O que ela vai falar? Angelina aparece observando em um canto. E fala... Acho que a Petra vai confessar. Finalmente, ela vai falar alguma coisa. Os fotógrafos começam a registrar tudo. Marino se aproxima mais ainda. E Antônio pergunta... O que aconteceu, Petra? Por que você apareceu aqui gritando desse jeito? Petra começa a chorar. E responde... Eu preciso contar pra todo mundo o que eu fiz. Fui eu! Fui eu que acabei com a Ágata! Quando Petra fala aquilo... Todos tomam um susto maior ainda. Irene fica de queixo caído. E pergunta... Que isso, minha filha? Do que você está falando? Nervoso, Antônio diz... A Petra claramente está fora de si. E não faz ideia do que está falando. Hélio fica apasmo. Nem consegue se mexer. E diz... Não pode ser... A Petra... A Petra acabou com ela? Caio não diz nada. Aline fica em choque junto com todos. Marino se aproxima. E avisa... Petra... Eu preciso que você explique melhor essa história. Antônio tenta impedir. A minha filha não vai falar nada! Petra avisa... Vou sim! Preciso falar! Todos prestam atenção. Petra enxuga as lágrimas e diz... Tudo aconteceu quando eu cheguei em casa... E encontrei a Agatha. A gente começou a discutir por causa das coisas que ela estava fazendo com meu pai. Ela pegou pelo pescoço e me apertou. Eu fui me esquivar... E empurrei ela da escada. Foi defesa minha... E eu tenho como provar! Petra coloca para todos assistirem a gravação do drone. Irene treme apavorada... E tenta impedir que a gravação continue. Mas Marino avisa que quer assistir ela completa. E todos veem um momento... Em que Irene aparece e dispara contra a Agatha. Após ela ter caído da escada. A confusão fica maior ainda. E Irene grita... Eu só fiz isso para proteger o Antônio! A Agatha estava acabando com ele aos poucos. E ninguém fazia nada! Emocionado, Antônio diz... Você é a mulher da minha vida, Irene! Não vou deixar que ninguém te prenda! Marino continua em choque. Caio abraça sua irmã e fala... Eu te perdoo, Petra! Hélio começa a chorar e diz... Eu também! Você acha que o que aconteceu com a Agatha... Foi em legítima defesa da Petra? Coloque sua resposta nos comentários! Tá aparecendo pra você... Mais um vídeo surpreendente da novela! Clique nele para assistir! Inscreva-se no canal... Para receber todos os vídeos... Publicados depois da novela! Tchau! E aí E aí E aí